Boa tarde, Nico! Aqui é a Nerliane. Desculpa, Nerliane. Aqui é a Nerliane de Patinga. Manda um balanço pra minha neta, a Ana Júlia. Aí, falou certinho. Merece. Balança, Ana Júlia. Tamo junto. O seu programa e sua equipe, seu nota mil. E estamos aqui grudadinhas no seu programa. Nerliane Ribeiro, grudadinha junto com a Ana Júlia Neta. É bom, neto, né? É... Fiquei mais novo depois que virei vovô segunda vez, hein? Boa tarde, Nico! Manda um abraço pra minha amiga. O apelido dela é... Ah, esse negócio de apelido é complicado, hein? É, aí depois eu chamei a atenção aqui. Não sei o quê, não sei o quê. Ela fala no apelido dela lá na manhã. Boa tarde, Nico! Manda um abraço pra minha amiga. O apelido dela aqui, ó. Ela mora no bairro Palmeiras. Manda um abraço pra mãe dela também. E a mãe dela? Qual que é o apelido dela? Ela não perde um programa seu. Tamo junto, irmão. Um beijo. Thiago Lima. É, Thiago. Não vou falar negócio de apelido de ninguém aqui não, menino. Isso é pírico hoje demais.